Vem, vem brincar e rica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e rica e rica Rica, rica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, mundo e rica As aventuras de Lilica, a coala Quero outro sonho Ai, não precisa ficar com medo, Lilipet É só um sonho, da plantação de sonhos Mas, peraí, dona, seu sonho não é laranja? Sim, é verdade, era o meu sonho de ser princesa Ai, mas faz tanto tempo, e agora eu não quero mais Ai, 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 o que a gente faz quando o sonho não muda com a gente? Vamos perguntar pra Joana Joana, Joana, rápido, eu tenho uma pergunta muito séria Ajuda a gente Ei, que correria é essa, meninas? O que aconteceu? Eu sonhei ser princesa e hoje o meu sonho vai se realizar Oh, isso é maravilhoso Não, não é não, a dona não quer ser mais princesa É, eu queria isso, mas eu não quero mais Hoje é o dia dos sonhos laranjas se realizarem E o meu sonho é laranja Dá pra mudar, Joana Venham comigo, vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo, Ripelica, pra ajudar a gente É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Uh, uh, uau Uau Essa libélula voa lindamente, não é dona? Descubra seu novo sonho, ouvindo seu coração E molde o sonho antigo, antes que estoure o balão Bum Qual é a voz do meu coração? O que ele quer me dizer? Ainda não sabemos, mas vamos descobrir, certo? Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Pra plantação de sonhos, rápido! Iba! Iba! Uau! Procurar um a um? Ah, não! O jeito é nos dividirmos para encontrar o seu sonho, dona. Vamos! Uhul! Eu quero um cabelo com super poderes. Ah, achei! Aqui, dona, achei! Não, seu Guido, não pode ser. O meu sonho mudou. E agora? Me dá pra desculpa, me dá pra desculpa. A Guida tá dizendo que o sonho é dela. Ela é a princesa. Uhul! Lili Pet, onde você tá? Ah, o que é isso? Você encontrou o sonho da dona? Eu quero ser princesa. É ele! Um, dois, três e... Deu tempo! Agora, se concentra, dona. O que o seu coração tá falando? Qual é o seu sonho? Ah, eu ainda preciso descobrir, Lilica. Eu amaria poder voar, ter asas, descobrir os céus, andar nas nuvens. Ai, sabe? Olha o mundo lá do alto. Eu queria ser... Aviadora. Calma, calma. Eu te pego. Opa! E agora? Estamos subindo. E bem alto. Ai, 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 dona. Se seu sonho novo se realizar e o balão estourar, a gente vai cair daqui de cima. Nessa altura? Ai, 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 ai asas, voa, vai pelo céu, passa nas nuvens, pousa devagar, eu não sabia, agora eu sei, o coração pode falar, se tá normal, ele fala tum, 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 mas quando ele está perto de uma coisa, que a gente gosta muito, que a gente quer muito, o coração só fala assim, Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Que desenho lindo, dona! Eu amo seus desenhos Ai, eu amo o mundo ripelica O que foi, Lilibet? Meu desenho! Pega! Pega! Ai, quase! Vem, Lilibet, eu te pego! Ufa! Nossa, que ventania! Essa não é qualquer ventania Esses ventos são os ventos do sul Ventos do sul? Sim, ventos que vêm do sul Eles trazem uma novidade mágica para o mundo ripelica Novidade? Mágica? Mas, Joana, os ventos do sul levaram o meu desenho A gente tentou pegar o desenho Mas esses ventos do sul foram muito, muito mais rápidos que a gente Ai, meu desenho foi pra longe, sabe? Junto com tudo que o vento levou Calma, meninas! Vamos ver se a mala pode nos ajudar, hum? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Oh! Oxi! Acho que é isso! Uau! Eu nunca vi um lápis tão incrível como esse Eu acho que com esse lápis incrivelmente incrível, dona A gente acha o seu desenho e ainda faz outro, outro, outro e outro Um caminho de beleza ponto e linha Um sopro de coragem ponto e linha A porta de um amigo que alegria O que a gente cria junto brilha e nasce novidade Adorei, Joana! Canta mais! Ai, que coisa difícil, Joana Vocês vão conseguir Procurem pela guia da pintora Até antes do anoitecer E aproveitem agora Os ventos do sul estão calminhos, calminhos Oh, Zepe! Ripilica, Zepe! Para a vila dos guias do Zepe! Ia! 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 Obrigada, Zepe Vem, Lilica Vamos achar a guia da pintora rápido Antes que anoiteça Lilica Olha só Vamos, dona, vamos Os ventos do sul estão chamando a gente E agora? Qual é o caminho que a gente tem que ir? Será que é aqui? Lilica, olha, olha Olha que florzinha linda Parece uma bolinha Bolinha É, pontinho Como a Joana cantou É por aqui Para aqui Obrigada, Guido Mas a gente não pode ficar Estamos procurando a... Está tudo bem aí, seu Guido? Achei Para a muda E esse? Uau Meu desenho Ventos do sul chamando Precisamos ir, Lilica Muito obrigada, Guido É pra lá Vamos, Lilica Dona, dona Olha É aqui da pintora Uau Chegaram Chegaram Bem na hora Pode mesmo? Hum É sua vez, dona A Joana disse O que a gente cria junto É o que brilha e nasce Eu quero pintar com vocês O mundo repelica Ventos do sul São fortes São fortes Levantam tudo Até o lápis de cor Solta, solta a faísca Cores vão levando a gente Volta linha, volta linha Um, dois, três Um pincel em cada mão Um, dois, três Cada um com sua invenção Energia de evolução Juntos pintamos Juntos pintamos Um mundo diferente Ventos do sul Ventos do sul Voltei sempre Voltei sempre O mistério dos balões Que música linda, Joana Dá até pra dançar E sonhar gostoso Zepe, o que aconteceu? É uma emergência A guida fazendeira Da plantação dos sonhos Precisa da nossa ajuda Então a gente tem que ir correndo Ai, os sonhos estão em perigo Calma, calma, meninas Antes de vocês irem Acho que é uma boa ideia Levarem algumas coisas O que a mala tem pra gente, Joana? É hora É hora É hora Malinha Uma lanterna Uma flauta Com paciência Eu procuro Ilumino que está escuro Acalmo que está nervoso Volto a sonhar Gostoso Ai, que bonito, Joana Né, Lilica? Bonito mesmo Mas precisamos descobrir O que é isso? A gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana Ô, Zepe! Ripilica, Zepe! Yeah! Goa! Ah! Ah! ello! Uh, eu ouvi! Chegaram! Alguma coisa tá estourando os sonhos! Por todos os guidos do mundo replica! E agora? Vários balões foram estourados agora à noite! Ai, não pode ser! Quer dizer que alguns sonhos das outras crianças... Acabaram de sopetão! Mas isso não pode, não! O que será que está estourando os balões? Não sei o que é! Já sei! Já sei! A gente pode vestir a plantação essa noite! Pra pegar o estourador com a mão na massa! Boa ideia! Vamos fazer isso! Olha! O que? O que? Aquele sonho! Ai, que bonito! Ai, que som gostoso! Deve ser o sonho de alguém que mora pertinho do mar! E aquele? O que será que tá acontecendo nesse sonho? Acho que é uma festa! Vocês ouviram isso? Agora ouvi mais outro! O barulho tá vindo dali! Vamos! Espera, gente! Então era isso? Um pesadelo! Dos grandes! Ai, não! O que a gente faz? Peraí, já sei! Precisamos acalmar o pesadelo! Viu isso? Viu sim! Ilumina o que está escuro! O que a Joana disse! Acalma o que está nervoso! Aham! Tá funcionando! Ai! Ufa! Deu certo! O pesadelo ficou calmo! Voltou a sonhar gostoso! Tadãs! É! É! Shiu! Caminhando pela noite pensei Quanta coisa a gente inventa Inventa a luz que acende e apaga Inventa a coisa que faz som Inventa estrada, plantação Inventa a cama com colchão Até dormindo a gente inventa Inventa sonhos Inventa sonhos! Sonha que voa Sonho bom Noite boa Sonha com bicho Bicho perigoso Shii! Pisa pelo Acorda assustado Respira fobado Onde é que tá o bicho? Será que foi um sonho? Será? Calma Acende uma luz Canta uma canção Respira fundo Puxa o cometor pra se aquecer O olho vai fechando A gente dorme até amanhecer Sonho é uma história Que a gente viva sem querer Sem, sem sonho Não se pode viver Não, 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 não Não, 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 não Sem sonho Não se pode viver De quem é esse ovo? Cuidado! Lilica, Lilica, tá tudo bem? Eu tropecei em alguma coisa Uau! Que lindo! É um ovo Ele tá aqui sozinho Ele deve tá com saudade de casa De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana? Joana, Joana, Joana! Achamos um ovo! Calma, Lilica, calma! Deixe-me ver Interessante Ele é lindo e muito diferente, né, Joana? Sim, é mesmo Precisamos achar a família dele, Joana Sim, e rápido Porque ele não pode nascer aqui Vamos ver se a mala do mundo, Ripelica, pode nos ajudar? Vamos! É hora É hora É hora Malinha Abre agora Deixe-me ver Aqui Um segredo vai se revelar Diferente e único pra ver e escutar E o que perdido está Vai reencontrar o seu lugar Pronto, agora ele tá protegido Podemos ir Então vamos logo! Obrigada, Joana Ô, Zepe! Acho que ele não ouviu Tenta de novo, Lilica Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos, Zepe! Precisamos ir rápido É! Vamos! Obrigada, Zepe! Ué? Ele já foi Vamos lá Precisamos encontrar a família desse ovo Peraí Ele precisa respirar um pouquinho Agora podemos ir Uau! Será que são esses? Mas eles são enormes e tem cores diferentes Não é não Olha, tem ovos aqui também, dona Será que esse ovo perdido é seu, senhora aranha? Ai, tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu E agora? Lilica! Olha isso! Acho que ele tá querendo nascer Acho que ele tá com coceira Tomy! Você ouviu? É o Zepe! Você viu? É isso! O ovo é da família do Zepe Zepe! 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 Por isso que você demorou tanto pra chegar quando te chamamos Achamos o ovo da sua família Viva! Ah, vem o fujão! Mata aqui! Agora o ovo fujão vai nascer junto com a família Espera, dona! Quero ver o filhotinho do Zepe nascer Ô, Zepe! Vai demorar pra ele nascer? Não tem problema! A gente espera! Aham! E agora? Tá na hora? E agora? Ai, essa é minha amiga Lilica! Nós achamos um ovo De quem será? Precisamos encontrar a família desse ovo Vamos procurar Pela mata andando Ouvimos um pássaro cantar É o palvãozinho do Pará Vamos lá olhar o ninho dele Uh, 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 desilusão O ovo era muito diferente Pela mata andando Vimos muitos ninhos Os bem pequenininhos Como o ninho da aranha E aí? O Zepe lá de longe cantou Uh, 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 E o ovinho chacoalhou Uh, 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 chacoalhou Uh, 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 chacoalhou Ah, 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 chacoalhou Ficar junto com a família É tudo o que um filhote quer, quer, quer Ficar junto com a família É tudo o que um filhote quer, quer, quer Tempo Quente Ufa, que calor Ui, muito calor Vamos subir na casa da árvore Lá com certeza tá mais fresco Vamos, boa ideia Hum, tem alguma coisa esquisita ali Joana, você tá aí? Sim, uh, uh, aqui meninas Ui, que calorão é esse, Joana? Ai, isso não é normal não Hum, alguma coisa está errada No contador do tempo O que será que é, Joana? Hum, o céu do mundo Ripley que está muito estranho Muito estranho Será que a gente pode fazer alguma coisa? O Guidanceu mora lá no vulcão, né? E se a gente procurar por ele? Isso, Lilica, vamos! Boa ideia, meninas! Vamos ver se a mala tem algo pra nos ajudar É hora, é hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Areia? A gente vai pra praia? Delícia! Mas não tem praia aqui não, Lilica Oi, Joana, por que minha caixinha não abre? Ajude o tempo a funcionar O que está preso vai se soltar O que está preso vai se soltar Fresquinho, tudo vai ficar Ai, que gostoso! Que vento fresquinho! Vocês estão prontas pra procurar pelo Guidanceu Lá no contador do tempo? Sim! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Para o vulcão do Guidanceu! É! Tá boa! Ai, coitadinho O Zepe também tá com calor Claro Aqui tá muito mais quente Sim Mas vamos, dona Vamos falar com o Guidanceu Oh, de casa! Guidanceu! Viemos ajudar! Ué, será que não tem ninguém em casa? Vamos, dona Vamos entrar devagarinho Uhum Uhum Uau, que demais! Cadê você, seu Guidanceu? Guidanceu! Você tá aí? Dona! Aqui! Guidanceu! O que tá acontecendo? O que? Guidanceu! Puxa! Essa não, e agora? Essa nuvem tá ficando muito brava Agora é que o tempo fechou Já sei! A areia da caixinha é a areia do tempo Vamos ajudar o tempo Tenta de novo, Guidanceu! Olha aquela nuvem! Ela tá presa! Coitada Como a gente pode ajudar? Lelica, minha caixinha! Será que você consegue abrir, seu Guido? Que demais! Uma escada que vai até as nuvens É um É dois É três É dois 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 Oh, que aventura Começou Quando o tempo quebrou Coitado relógio de areia Achou O Guido pirou Chegamos nós Tcharam! Prazem da areia colorida O relógio consertou Que bom, que bom Mas não bastou Não, não, não O Vitão não destapou Não destapou Que amor Que amor E vamos nós Tocido Remão Pé Subindo Até Me Faça Lá No Alto Do Vulcão Tu 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 Assim termina a nossa história A mudança Lilica, Lilica, olha o que eu achei Uau, o carrinho lindo que era do seu avô Sim Vamos brincar com ele hoje? Vamos! A tartaruga do mundo replica acordou e agora tudo vai mudar Esse tremor foi dos grandes, uau Ai não, o carrinho quebrou todo, e agora? Caramba, vamos ver se a Joana pode nos ajudar Joana, você pode nos ajudar com esse carrinho? Eu sempre esqueço que uma hora a tartaruga acorda e muda tudo de lugar Mas dona, o seu carrinho também quebrou com o tremor Sim, Joana, é um carrinho que eu amo muito Será que você pode ajudar a gente a consertar? Vamos ver o que achamos na mala para ajudar É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Achei! Pronto! O que é isso? Você vai consertar o carrinho com isso, Joana? E eu? Até por esse Quando você menos espera Algo mexe, remexe E a música acontece A gente brinca, a gente dança Muda e cresce Procurem o Gui do Inventor Antes do próximo temor Oba! Vamos rápido, dona! Sim, o próximo tremor vai ser ainda maior, né? Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Uhum Obrigada, Zepe! Vamos procurar o Gui do Inventor, dona! Olha só as pedras tenores! Aqui? Olá! Nós estamos procurando a casa do Gui do Inventor Vocês sabem onde é? Hum, era para lá Mas com esse tremor maluco Eu não sei mais nada Até nós saímos rolando Rolar para aqui Rolar para lá Isso é muito bom Conheço novos lugares Amigos, pensem comigo Lutar pode ser ruim Mas também pode ser bom É claro que é ruim Pode ser ótimo Isso também pode ser ruim Pode ser ruim Vamos achar sozinhas, dona Olha, as flores nasceram Há jabuticabas também Tudo mudou e nasceu Até o Gui do bebê Achamos! Olá, Gui do Inventor Você pode nos ajudar? Entra! Entra! Quando a tartaruga acordou Meu carrinho quebrou todo Será que você pode fazer alguma coisa? Aqui está! Uau, hein? Ficou demais Ai, obrigada Vem! Vem brigar com a gente! O que é que foi, seu Guido? Falta algo Eu já sei o que está faltando Uau! Que lindo A tartaruga deu um passo E tudo tremeu Até eu As pedras rolaram A casa chacalhou Até o meu brinquedo quebrou Vem na estrada Vem jabuticaba Vem o bebê Bebê Vem do bebê Vem do bebê Vem o meu brinquedo Voltar a viver Chamei o meu amigo Vem brincar comigo Vem que a gente vai voar Vem no beijo Quando a tartaruga foi dormir O que eu sei É que eu fiquei brincando Brinquedo brilhando E eu não parava de sorrir Esse dia Eu nunca esqueci Esse dia Eu nunca esqueci Jardim de Estrelas Ai As estrelas do mundo Ripelica São tão lindas São lindas E maravilhosas Elas têm as cores Das flores Lilica E se a gente fizer Um jardim de estrelas Aqui no mundo Ripelica Uau! Demais, dona! Mas Será que a gente consegue? Claro que sim É só a gente Fazer um Isso, Lilipete Vamos falar com a Joana Vem, Lilica! Joana! Joana! O que aconteceu, meninas? Ai, Joana Nós tivemos uma ideia A gente vai fazer um jardim de estrelas É! Você pode ajudar a gente, Joana? Um jardim de estrelas? Que ideia mais linda! Eu amo as estrelas É claro que eu vou ajudar Vamos ver o que a mala tem pra gente Oba! É hora É hora É hora É hora Malinha Abre a porta Achei! É isso! Ué! Uma flor? Mas a gente não quer um jardim de flores É, Joana Acho que a mala não entendeu Aquilo que está dormindo Logo vai brilhar Procure, procure Que você vai achar Ai, Joana Essas suas dicas estão ficando cada dia mais difíceis O jeito é a gente procurar, procurar, procurar Isso, Dona Vão, meninas Oh, Zepe! Repelica, Zepe! Vamos, Zepe! Juhu! 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 Obrigada, Zepe! E agora? Como é que a gente vai colher as estrelas pro nosso jardim? É... Vamos procurar, procurar, procurar Olha, Lilica Que coisa linda Ai, a lua está seguindo a gente Está, hein? Vamos ver se ela pega a gente Quantas estrelas lindas Vem cá, vem cá Vem, Estrelinha, vem! Como vamos conseguir pegar essas lindezas para o nosso jardim? Vamos arrumar um jeito Já sei! Vamos subir nessa árvore até chegar lá em cima e pegar as estrelas Será, Lilica? Hum, tá bem Ai! Lilica, não dá Estamos muito, muito longe do céu É, colher estrelas no céu dá um trabalhão Já sei! Tive outra ideia! Lá vamos nós! Obrigada, Guida! Ai, agora a gente consegue! A gente vai cair! O balão tá furado! E agora eu não sei voar, dona! Muito menos eu! Segura, Lilica! Vamos bater no chão! Ah! Ah! Ufa! É impossível chegar no céu, dona! E mais impossível ainda pegar as estrelas! É, não vamos conseguir fazer nosso jardim de estrelas Olha, Lilica! A flor que a Joana deu pra gente é igualzinha as daqui! Uau! Dona, conseguimos! Nós temos um jardim de estrelas! Sim! O nosso jardim de vagalumes! No céu, a noite, tantos pontinhos de luz Estrelas tão brilhantes Estrelas tão distantes Um dia eu quis pegar uma estrela lá no céu Subi, subi, subi Não deu, não consegui Subi muito mais alto Voando num balão Subi, subi, subi Não deu, não consegui Sem querer Toquei, lavou Senti o seu perfume Dansei com o vagalume O meu jardim se iluminou Dona Estrela Olha a gente aqui Estrela brilha de lá A gente brilha daqui Dona Estrela Olha a gente aqui Estrela brilha de lá A gente brilha daqui Oh, oh, oh Um bolo especial Aceita mais um pouquinho? Sim, amiga Dona, essa comidinha tá muito boa Mas tô com fome de verdade Eu também E me deu vontade de comer sabe o quê? O bolo especial da Joana Para a casa da árvore Joana, Joana Faz pra gente aquele bolo delicioso Aquele que ninguém faz melhor do que você Ai, faz pra gente Faz, faz, faz Faz, faz, faz Está bem, meninas Mas primeiro preciso achar a receita É hora É hora É hora Malinha Abre agora Oh, achei Oba Calma, calma Achei a receita Ainda faltam os ingredientes Deixa com a gente Vamos atrás de tudo o que você precisar Ué, mas isso é um mapa da Vila dos Guidos Sim, é um mapa e uma receita Tudo junto? Uau Pra um bolo mágico e reluzente Você precisa de três ingredientes De três portas diferentes Porta? Ingrediente? Onde tem porta e ingrediente no mundo Repelica? Na Vila dos Guidos É pra lá que nós vamos Isso Vão E nos encontraremos lá Oh, Zepe Ripelica, Zepe Pra Vila dos Guidos Vamos procurar Nossa São tantas portas Qual a gente bate? O jeito é tentar Oi Estamos procurando os ingredientes do bolo da Joana Espelho? É coelho? Vermelho Frutas vermelhas Tchana Opa É Oi, Guida Tem uma charada pra gente? Pra mais um ingrediente? Correr Tudo bem Vamos correr pra achar Depois Correr mais Tá bem Vamos Meu Ué Ué Mas a Guida não disse que depois a gente ia correr muito? Corre Conseguimos Sim Mas ainda falta o último ingrediente Vamos pra mais uma porta Ué Mas tá vazio E qual é a charada? Vou chegar aqui Que é o mais importante O mais importante pra nós em todo o mundo, Ripelica? Flores? Risadas? Voar com o Zepe Ai, ai, ai Nada Ainda bem que chegaram, meninas Põe os ingredientes aqui, rápido E o terceiro ingrediente? Ainda não descobrimos o que é Descubram rápido Para a massa não desandar Ai, ai Toma banho no rio Suja as mãos brincando na terra Correr na grama Colher frutas pelo bosque Plata sonhos A massa está desandando, meninas Doer na barriga de tanto rir Casa da árvore Ai, meninas O bolo vai desandar Já sei É isso Amigos Meus amigos são a coisa mais importante A dona Joana Lilipete Zepe E os Guidos É isso Venham Joguem aqui na panela Joguem aqui na panela Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás O que é que faz? Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás O que é que faz? Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais Quero mais Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais A gente come, 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 come Até que o bolo some e a gente fala A gente repelica na bandeja O bolo volta e a gente come mais A gente fala até de boca cheia Bolo maravilha A gente sabe como faz Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás O que é que faz? Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás O que é que faz? Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais O monstro gritão Sete, oito, nove, dez Lá vou eu Onde a dona se escondeu? Não, Lilipete, vai pra lá Ahá, te achei Não valeu, Lilica O Lilipete me entregou É verdade, dona Ele não sabe brincar de esconde-esconde Ih, acho que sabe sim Danadinho O que foi isso, Lilica? Não sei, não Vamos perguntar pra Joana Joana! Joana! Ahá! Calma, sou eu Ufa, pensei que era um monstro Nem tudo eu que parece Joana, você ouviu aquele som assustador? Veio lá de longe Parecia um monstro urrando E era? Era o monstro gritão Monstro gritão? Uau! Alguém precisa fazer esse monstro parar Mas quem vai ter a coragem de ir até lá enfrentar o monstro? Nós! Uhul, que legal! Eu topo conhecer um monstro gritão de pertinho Legal, mas temos que ter todo o cuidado Afinal, é um monstro E gritão, né? Hum, vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo É hora, é hora, é hora, é hora Que isso? Na hora certa saberão Agora sigam para a floresta das aralcárias Então, vambora! Ô Zepe! Ripilica, Zepe! Para a floresta das aralcárias! Chega! A floresta! Obrigada, Zepe! Uau! Que enorme! Tô com frio na barriga! Ai, eu também! Mas estamos juntas, certo? Certo! Aralcárias, aralcárias Graça, graça, graça! Graça, graça, graça! Uau! Que coisa mais linda! Olha lá! Vem, me ajuda aqui! Oi! Puxa! Pensei que você fosse um monstro! Mas o grito é de monstro! O que foi, Guido? Calma! É só um espinho! Hum... Sim! A pinça! Deixa com a gente, tá? Respira fundo e... Viva! Agora sim! Viva! Agora sim! Hahahaha! Nem tudo é o que parece As vezes um somzinho Que vai chegar! Uuuuh! É hora de escutar! O grilo faz... Grim, grim! As folhas pelo chão Até o som da mosca Parece um barulhão! O monstro gritou Por causa de um espinho Depois ele escutou O som do meu beijinho Aventura da Margarida Aventura da Margarida Diferente! Alguma coisa que a gente nunca brincou Hum... O que vocês acham de procurar um tesouro? Hum? Um tesouro? Que incrível! Uau! Tem um tesouro aqui no mundo hippie e rica? Sim! Tem sim! Um tesouro lindo e cheiroso Lindo e cheiroso? Uhum! A Margarida de mãos dadas Margarida de mãos dadas? Ai, uau! Ela deve ser muito linda! Será que a mala pode ajudar a gente? Vamos perguntar pra ela? É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Uau! Que bichinhos lindos! Como será que eles vão ajudar? Feijões? Que são legais! Pra que será que serve? Conta pra gente vai, Joana! Conta, conta, conta! Dê a mão para sua amiga E embarque na aventura Se equilibre, cante, danse Que logo encontra o que procura Oba! Vamos! Obrigada, Joana! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! É hora! É hora! É hora! É hora! Será que o tesouro está ali? Aqui não está! Aqui está cheiroso! Mas não está! Ali atrás daquela árvore! Será? Será! O que você está fazendo, dona? Marcando o caminho com feijões Pra gente não passar duas vezes pelo mesmo lugar Hum! Boa ideia! Não! 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 Venham aqui! Grilos fujões! Hã? Guida! O que você está fazendo? Obrigada, mas não era pra fazer isso não Lilica, explica pra ela que... Lilica? Cadê você? Dona, não estou conseguindo pegar esses grilos fujões! Dona? Cadê você, dona? Ai! Ai, ai, desculpa! Oi! Oi! Vocês podem me ajudar? Sim, 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 sim Eu ia achar um tesouro com a dona Ai os grilos sumiram A dona sumiu Todo mundo sumiu Sumiu, sumiu Vocês viram a minha amiga? Sua amiga está sumida 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 Eu já ouvi esse barulho Chiquitum, chiquitum Os feijões! Os feijões da dona fazem chiquidum A dona está por perto É isso! Lilica! 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 Os grilos! Os grilos da Lilica! 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 Um barco! Lilica! Aqui, aqui! Dona! Dona, a cachoeira! Dona, rema! Rema! Eu tô remando! Eu tô indo! Eu não tô conseguindo! Segura na minha mão! A Margarida! A Margarida de montadas! A Margarida de montadas! Se eu tô com fome Pego feijão Acendo A panela de pressão Pra Pratinho pra mim Pra Pratinho pra ela Comer sozinha Não, 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 eu quero minha amiga aqui comigo Eu quero minha amiga aqui comigo Quero minha amiga aqui Se eu tô com grilo, tô empurrada, chateada, tô grilada Eu não demoro, não Eu chamo a minha amiga pra gente conversar O grilo vai sair e a gente vai brincar Eu quero minha amiga aqui comigo Eu quero minha amiga aqui comigo Quero minha amiga aqui Na minha mão, 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 mão Quem sabe, sabe, o maior tesouro do mundo é a amizade Quem sabe, sabe, o maior tesouro do mundo é a amizade Meia amizade Meia amizade